Pessoal, vamos falar sobre o Lula, que está com medo de ser morto na campanha, hein? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por açúcar azulado, comedor DCA e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o Lula já se saiu com essa, algumas vezes ele já falou isso. Ele tem medo da campanha de rua, que ele pode ser assassinado e coisa e tal. A gente sabe o que está acontecendo, né? Lula está adiando ao máximo possível ele ir para as ruas, porque ele sabe que vai receber reações muito negativas. Todas as vezes que ele se meteu a aparecer na rua, ele foi xingado de ladrão, ele foi chamado de um monte de coisa. Mesmo que tenha muita gente do PT ali para apoiar o cara, no final das contas tem muito mais gente para xingar ele e no final das contas ele sai com a imagem arranhada desses encontros, né? Então, claramente ele tem adiado essas saídas aí para evitar ser xingado na rua. Mas não é só isso, tem dois outros fatores que a gente deve levar em consideração aqui. O primeiro deles é aquilo que eu falei, eu ainda acredito que o Lula vai desistir, tá? Eu não descarto nada ele estar encaminhando essa história aqui para poder dizer depois que, olha só, não, é melhor a gente botar outro candidato mesmo, porque para mim está ruim, não sei o que lá, posso ser assassinado aí na rua e coisa e tal. Então, isso é uma outra forma de ver a coisa também. Mas tem uma terceira forma de ver a coisa que é aquela ideia que muita gente na esquerda tem de que quem elegeu Bolsonaro foi a facada, né? Que o fato de Bolsonaro ter sido alvejado aumentou muito a popularidade dele e fez com que ele ganhasse a eleição, o que é absolutamente falso, a gente sabe disso. Bolsonaro já vinha muito bem. O que acontecia é que havia uma esperança na esquerda de que Bolsonaro murchasse na época da eleição. Eles estavam com aquela ideia que Bolsonaro seria um russomano da vida, que começa sempre a eleição ganhando no primeiro turno, aí vai só perdendo voto, perdendo voto, perdendo voto, acaba que ele não se elege para nada. Russomano já fez isso quantas vezes em São Paulo? 14? 14. Então, esperavam que Bolsonaro fosse a mesma coisa, só que não aconteceu isso. Ele manteve o apoio, manteve os votos e no final das contas acabou ganhando a eleição. A facada pode ter ajudado alguma coisa? Pode ter ajudado sim. Agora, foi o fator fundamental que fez Bolsonaro ganhar a eleição? Certamente não, né? E agora já estão falando de assassinato de Lula, não sei o que lá. Eu não duvido nada que o PT tente forjar um esquema para tentar atingir Lula de alguma forma e coisa e tal. E do jeito que esses caras são ruins, é capaz até de acabar matando o próprio Lula. Cuidado, Lula. Esse pessoal do PT é todo mundo meio lerdo, hein? Toma cuidado. Enfim, ninguém quer que o Lula morra, não. Tá, pelo amor de Deus. Acho que, na verdade, é o que eu falo. Eu acho que o Lula vai desistir. Isso é ruim para Bolsonaro. O ideal para Bolsonaro é Lula ir para a disputa, porque o Bolsonaro ganharia com muito mais facilidade. Mas é o que eu acho que vai acontecer, né? Enfim, e da mesma forma que eu falei em 2018, eu falo agora. Não é interesse para o Bolsonaro matar o Lula. Ao contrário do que o pessoal quer dizer aqui, não é. Por quê? Porque a maior chance de Bolsonaro se eleger é com o Lula mesmo. Indo o Lula e Bolsonaro para a eleição é o ideal. Então, de forma alguma, seria interesse do Bolsonaro tirar o Lula da disputa. E, diga-se de passagem, provavelmente nem do Lula tirar o Bolsonaro. É o que eu falei em 2018. Se foi alguém que fez aquilo ali, foi o PSDB. Porque o PT não tinha interesse. O PT queria ir para o segundo turno com o Bolsonaro. É o que ele achava que tinha a maior chance. Não conseguiram do mesmo jeito. Não vão conseguir de novo agora. Mas ainda é a melhor chance deles ir com o Bolsonaro para o segundo turno. Então, vamos ver como é que vai ficar isso daí, né? Agora, repara como é que está mudando as coisas, né? Um tempo atrás você viu um monte de manchete de Ah, não. O PP vai trair o Bolsonaro. Deputados do PP e do PL, eles estão vendo que Bolsonaro não tem chance, estão saindo. E eu cantei a pedra para vocês. Eu falei, olha só, eles estão querendo convencer deputados a sair, né? Quando o Bolsonaro entrou no PL, fez o acordo com o PP e com os republicanos, a gente já sabia que haviam alguns deputados que sairiam, né? Que são deputados muito ligados à esquerda, gente que fez até oposição a Bolsonaro. A gente sabia que eles sairiam. Isso já era esperado. Ninguém duvidava disso. Mas o que a imprensa queria provocar era, tipo, um êxodo grande. Por isso aquelas pesquisas com a intenção tão alta no Lula, né? Queriam mostrar que, não, olha só, Bolsonaro não tem chance. Abandona ele aí, deputado. Porque isso faz diferença no final das contas, tá, gente? Pode parecer que não, mas o deputado que vai disputar a reeleição e aí botar lá o nome de Bolsonaro como apoio, coisa e tal, fazer a campanha dele naquela região ali, isso faz muita diferença em eleição. Então eles queriam que esses deputados todos do PP, do PL, abandonassem Bolsonaro. Não conseguiram. Agora, ao contrário, tá o PT chorando que o PP abandonou o Lula e optou por Bolsonaro lá na Bahia, né? O PT e o PP na Bahia são muito ligados. Foi uma das áreas, uma das regiões que teve a maior dificuldade de fazer esse arranjo todo porque, justamente, são muito ligados. Mas, no final das contas, o PP optou por Bolsonaro, né? E optou bem, porque o PT vai murchar na Bahia também. No Nordeste como um todo, né? Enfim, o pessoal tá sabendo que não tem chance. Esse negócio do Lula, quando começar... Você já viu o Lula com uma perguntinha, se descontrolou lá na Jovem Pan... Na Estatiaia, desculpa. Imagina quando começar a campanha de verdade. Ele não tem chance nenhuma. E aqui tem uma coluna do Bruno Bogosian, um colunista lá da Folha, né? Que é interessante, tá? Ele tá colocando a situação de que esse crescimento do Bolsonaro é ele recuperando as pessoas da direita, né? Que, segundo a visão do colunista, e que é a visão de muita gente também por aí, o Bolsonaro cresceu nas últimas pesquisas, não porque ele tirou votos da esquerda, mas porque ele recuperou votos da direita que tinham ido pra Sérgio Moro, pra Dória, pra não sei quem, não sei quem mais, né? E, bom, ele, de certa forma, tem razão, tá? De fato, esses outros concorrentes diretos murcharam nesse período, e aconteceu aquilo que eu falei, o pessoal tá olhando pra situação e tá vendo, olha, é, só tem ele mesmo, não tem outra alternativa. Não é perfeito, tá longe de ser perfeito. Fez um monte de besteira. Nessa negócio da guerra do Putin, eu não engulo essa neutralidade de Bolsonaro. Mas, se você olhar pro ambiente aí, quem que tem de alternativa? Não tem ninguém, né? O resto todo atuou na pandemia, proibiu as pessoas de sair de casa, fez um monte de besteira, então é impossível votar nesse tipo de gente. Então, no final das contas, ele tem razão nesse aspecto. Muito é o pessoal da direita voltando para, reconquistando, voltando pra Bolsonaro. E isso é uma coisa positiva. Porque, lembra, se Bolsonaro recuperar todos os eleitores que votaram nele em 2018, ele tá eleito. É lógico, existe ainda uma parcela aí que não tá decidida ainda, e eu discordo no que ele diz que foram só esses eleitores que aumentaram os índices de Bolsonaro. Na verdade, o que eu venho falando aqui é que esses índices estão super exagerados mesmo, que tem muito menos gente apoiando o Lula e muito mais gente apoiando o Bolsonaro do que indicam essas pesquisas. Mas essa é uma visão também importante. Realmente, de fato, muita gente da direita que tava insatisfeita com o Bolsonaro, no final das contas, tá começando a ver que não tem muita alternativa. E a tendência é isso seguir até a eleição. É o que eu falei, no final das contas, vai chegar no dia lá que você vai ter que votar no segundo turno, e aquele cara que não gostou do Bolsonaro, que queria vacina ou sei lá o quê, que o cara queria, vai ter que escolher entre ele e Lula. E aí eu quero ver pra quem que esse pessoal vai escolher. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.